Esse caldo eu fiz pra União de Minas, lá em Minas Gerais, a terra onde eu nasci E a gente faz um caldo e vem gostoso assim Valeu Canudos, minha terra querida! Canudos, minha terra querida! Rio Grande e a Avenida 5, onde eu corri a gritar a menina da Clara Ei, Corteirão, Vila União, quem te viu e quem te vê Ei, União de Minas, dos meus tempos de meninos que saudade de você O pocinho onde eu ia tomar banho com a meninada Eu não sei se de hoje em dia alguém brinca, mas por lá era uma felicidade Quando o circo chegava, a gente vazava o pano sem dinheiro pra pagar A escola Dom Pedro II, onde aprende a lição Chega dói no coração, a saudade faz chorar Ei, Corteirão, Vila União, quem te viu e quem te vê Ei, União de Minas, dos meus tempos de menino que saudade de você Ei, Paixão! Quando o avó basteando e o tomateu nós se queigava O chincote instalava, mas tinha como correr De frente da nossa casa, tinha uma bata fechada, onde a gente se amoitava até o velho esquecer Nós já ia pra pracinha, já pesquiu pra menininha, nós já era sem vergonha, mas nós era tão felizes Ei, porteirão, Vila União, quem te viu e quem te vê Ei, União de Minas, dos meus tempos de menino, que saudade de você Hoje eu estou tão distante, cantando pro mundo inteiro, por esse chão brasileiro, levando minhas canções Mas aqui no coração, me dançou o mesmo menino, que brincava e corria pela sua Silvia Ei, porteirão, Vila União, quem te viu e quem te vê Ei, União de Minas, dos meus tempos de menino, que saudade de você Ei, União de Minas, dos meus tempos de menino, que saudade de você Eu estou muito arrochando, que saudade de você Muito respeita de você Obrigado.